O que é a ver? Ok, ok, ok Duas opções, só você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu tenho duas opções, só você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou 3, 2, 1 Isso pra mim não é uma decisão difícil Pois meu ofício É sempre escolher matar É foda o chaveamento me colocar Contra o marinho, contra o marinho Logo um filho de Ragnar Mas mesmo assim você compreende que meu verso vai Acabar com você, sua família e sua gangue Você acha que cê tá voando alto Mas você só vai criar asas quando fizer águia de Sonic E quando você não pensa que eu passo meu verso Camisina mostrando sempre que é perverso Você chamou o urso para fora da jaula Mas essa batalha pra ti não vai ter um regresso Então por isso que eu passo verso? Sucesso! Demonstrando pra você meu verso de uma forma necessária Falei do filme e o regresso é porque eu ganhei um Oscar Sou um verme igual a solitária Não há muita calma que eu vou começar Cê me chamou aqui de filho de Ragnar Vou te falar que eu não tô puro e pop Agora na tua frente eu vou causar o Ragnarop Eu não sou rega, chego igual a prega Fazendo isso ao vivo a escola do apodrega E eu tô falando quando que eu sou uma prega Agora no teu velório a minha rima se propaga Paga cara, que eu chego agora eu tô falando Cê fala de regresso na calma que eu tô citando Eu não trouxe regresso, nem ordem nem progresso Cê traz uma bandeira, faço rap com sucesso Tá entendendo a dica é prensa? A diferença de quem fala e de quem pensa Fiz o trocadário do carinho, troquei as palavras Cê achou que eu errei e mandei pra casa da caralha Tá entendendo que eu tô brincando E eu tô tipo Cebolinha agora Finalizando Perpetua Então futua Se eu sou o Cebolinha O Malinho é o dono da lua Barulho fez o primeiro round Da melhor forma Por hora de lima Só que acho que levou esse primeiro Por Marinho pra Barulho Diferentemente que acho que levou A escolha da vicera pra Barulho Marinho Da vicera Tá dando mais Marinho Mas temos uns jurados Jurados em 3, 2, 1 Marinho Primeiro round Daquele jeitão E tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Vem gerar pra mão pra cima E sabe esse beat Vem 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 Ok, oh, 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 3, 2, 1, record! Hip-hop diferente na metrote que agora eu vou falar que você tá no meu time Mas sem regime tô falando que você é cearense, eu sou filho de nordetino no regime E tô falando que agora é cagaceiro, maqui na frente que agora eu vou falar Eu tô tranquilo e o índio tá te dando os tuos na tua cara que nem nada aqui Agora você é braga, ah, ah, chutei o marinho, tava parado Porque se for eu cheguei, bem diferente, foi lá por íntimo que no megafone Que o marinho é o monstro, vem na tua frente Nega, não tem que saber da língua, mas deve ser, agora eu vou te falar Cê só veio fazer cega, eu sou todo do teatro, ó, no museu, você que aconteceu lá? Alô, o meu corpo que eu tô mandando, tô mostrando que o marinho sempre foi a minha, amou Amatecendo, tô mostrando que os monstros do museu já estão me sentindo e me levantando Tô acordando pra mostrar pros fiéis, você tá nos meus pés Sou monstro do lado norte-sul, nunca fui o monstro do ladonês Ladonês, aqui felizmente você não conhece o fogo O curso do nú catch, eu tô acordando,n aí vai o gigante, já acordou, dormiu de novo Mas, você vai perceber o que meu pesto, rã, arrasta sua cabeça calva Um Jean toppi, little wind, chorando e gritando, pela Marinalva Eu vis Eu te juro nem cá com esse cara, por que demorou contracto, eu vou tomar o seu espaço E, olha, que meu pesto vai acabar com você Né Acústica, você é de bullo wind e tô aquí porrapadura Roubando uma cena dentro da sua própria música Eu nunca faço o fim, não gosto do fim Sabe que conversa, mano, hoje eu vou suprir Contra a cemicia que não vai evoluir Você quer pensar que é vontade gigante Lando a frente do Davi Você tem que tocar pra trazer speedball Só que eu sou cariante igual sou do Piauí Eu sou... Vencerou! 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 Venceram hoje na casa, família Jurados, jurados Jurados, jurados Ae, terceiro round Nós temos um jurados aí Ae, jurados em 3, 2, 1 É isso, terceiro round Essa iluminação aqui tá top Agora se mata, meu peito Para finalizar o grupo Åh! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! 3, 2, 1 É um monstro do lago sul Só que tomou no cu quando você soltou a sua linha Joguei a minha vara, sei que era um tubarão Mas eu vi com uma sardinha Mas eu vi com uma sardinha E agora você pisca E você sabe que você não arrisca Você é um tubarão, então se morda na sua isca Eu tô na água, não tô na mágoa Eu vou chegar, mas muita calma E agora eu tô nascente Você pega de varinha Mas não está calma, eu peço pros menores Eu tô se arrede, você não entende o que eu faço? Você fala de sardinha Mas calma, que eu vou te falar Eu nunca mais vou mate dessa sardinha Esquente, tá me matado Mas agora eu vou soltar Go, 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 go Freestyle em 3, 2, 1 Só que você tá pantando Porque é comum Quando você tá rimando Você nunca vai comer sardinha É que tá estado vegetativo E do lado tá envergonha Vai e nunca volta Vai e tá nos canos Se eu nunca volta Se eu não daria aqui A partir daí Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Só que você é fraco Igual ele se fosse Sabe que eu vou causar seu fim Pra fazer tweet de novo Eu vou ligar pra Dobrancim Lávio, Ligatudim Agora a voz do povo Alô, aqui é o Dobrancim Ele disse que é o porte Mas foi eu que passou Pega Batalha da Norte Aqui é DF, seus loucos Não tem necessidade Não tem necessidade Não tem necessidade Mas só mais uma vez Marinho Obrigado Marinho Acho que depois do terceiro Marinho faz barulho Acho que depois do terceiro Marinho faz barulho Marinho Não tem necessidade Agora o Marinho Estivarão 3, 2, 1 Marinho Próxima fase Vai falar o Dr. Serena Num pau Feito de batalha na hora Ele voltou ANAKA e JN 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 ANAKA de JN ANAKA e JN A Natal e Jantaneta. Vamos pra cá, vamos pra cumprir. Dá aula, velho, dá aula, meu. Dá aula, dá aula, dá aula, velho. A gente tem que ficar com a mão, velho. A gente tem que ficar com a mão, velho. Fechou. Tem que tomar esse bagunho?